Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês agora um exemplo do uso do simulador, que vocês já vêm mostrando aí há algum tempo, o simulador. Só que desta vez, gente, eu vou mostrar o simulador operando com uma HM da fabricante Delta. O modelo que eu vou simular aqui, pessoal, é o modelo DOP107WV, que é uma HM de 7 polegadas. E eu tenho uma conexão serial com ela, tá ok? Essa simulação que eu vou fazer é através da comunicação serial, tá bom? Aqui vocês podem visualizar a telinha da IHM, é este modelinho aqui de 7 polegadas, tá? Bom, no projeto que eu desenvolvi aqui, gente, na IHM da Delta, eu coloquei aqui um botão pra acionar um motor, né? E o acionamento do motor, o que ele vai fazer? Na hora que eu clicar aqui, simplesmente, o que vai acontecer, tá? Deixa eu mostrar aqui primeiro. Vamos colocar aqui. Bom, quando eu clicar aqui no botão de acionamento do motor, esse objeto aqui vai escrever bit1, tá? Vai escrever bit1 numa memória interna do PLC aqui da Delta, que é o DVP14SS2, tá? Então ele vai escrever aqui o bit1 numa memória interna aqui dele, tá? Que no caso aqui é a memória S1, que é o endereço 1 da rede Modbus. E após a escrita, né, nessa memória S1, ele vai acionar, ou seja, mandar bit1 pra esse contato normalmente aberto aqui, e ele vai jogar bit1 para a saída Y0, né? Que seria a saída Y0 aí, que vai acionar, por exemplo, o motor via partida direta, tá? Então vai acionar o relé, o relé aciona a contatora, tá? E a contatora alimenta o motor, tá bom? E, além disso, eu vou ter um feedback, né? O feedback aqui, como vocês podem visualizar, gente, esse feedback eu estou representando através de um LED, certo? E o que vai acontecer? Então o feedback aqui vai ser aquela mesma história, né? Assim que a contatora for acionada e alimentar o motor, o que vai acontecer? Eu vou puxar o contato auxiliar dessa contatora, né? Vou puxar um terminal, uma via desse contato auxiliar, pra chavear 24 volts na entrada física X1 aqui, tá? Do meu PLC. Então quando eu receber um sinal de 24 volts aqui, eu sei que a minha contatora foi atracada, ou seja, foi energizada a bobina da contatora, ou seja, o motor foi ligado. Porque automaticamente quando você energiza a bobina da contatora, não somente os contatos normais, mas também os contatos auxiliares, eles entram em comutação, né? Então eu vou puxar um sinal, através do contato auxiliar da contatora, que vai me mandar 24 volts na entrada X1 aqui desse PLC, tá? E ao receber 24 volts na entrada X1 aqui, gente, física, o que que vai acontecer? Ele vai jogar bit 1 para sair da S2, para uma memória S2, né? O endereço 2 da rede Modbus aqui. Então ele vai mandar bit 1 para essa memória S2. E essa memória S2 aqui, gente, eu estou representando ela através deste LED aqui, tá? Então quando eu receber bit 1 nessa memória S2 aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha contatora realmente foi acionada, né? Quer dizer que realmente o meu motor recebeu alimentação. E essa segunda linha aqui seria o meu feedback, né? Então eu vou até escrever aqui, ó, como feedback do motor. E aqui seria o acionamento do motor, né? Então eu tenho acionamento do motor, aqui eu tenho feedback do motor. Então essa primeira linha aqui do ladder vai representar aqui para mim o acionamento do motor, e essa segunda linha vai representar o feedback do motor. Ou seja, o feedback do status, né? Se ele está ligado ou não, tá? Então se a contatora acionar, gente, automaticamente o contato auxiliar com o Muta, né? Ou seja, Muta de Estado. E ela vai fechar para mim 24 volts na entrada física X1 aqui do meu ladder. E essa entrada física X1 vai mandar bit 1 para a memória S2, que está endereçada na tag 2 da minha rede Modbus. E aqui nesse LED eu vou visualizar, né? O status verde dizendo assim, olha, realmente o motor foi ligado e... Zero, o motor foi desligado, tá? Então vamos lá, gente. Aqui eu tenho a minha IHM em simulação. Tá ok? Deixa eu só deixar as duas janelas, então. Deste lado aqui eu tenho a minha tela da IHM simulada, né? O projetinho que eu desenvolvi aqui na IHM da Delta, tá? Projetinho simulado. E do outro lado aqui eu tenho o PLC, tá? Então aqui eu tenho o meu PLC. Então PLC de um lado e o IHM do outro, né? Deixa eu só ajeitar um pouquinho melhor aqui. Aí. Então vamos lá. Primeiro eu vou acionar o motor. Olha lá. Cliquei na tela aqui da IHM. Acionei o motor. Gente, vocês perceberam que quando eu acionei o motor aqui, ele mandou bit 1 para essa memória S1 e acionou a saída física Y0. Ou seja, nesse momento aqui, o que tá acontecendo? Eu acionei a contatora, né? Bom, se eu acionei a contatora, o meu contato auxiliar, né? Ele vai mandar pra mim um sinal de 24 volts na entrada X1 aqui. Então, como eu não tenho a contatora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um set on, porque esse set on vai representar pra mim, né? O contato auxiliar e da contatora. Então ele mandou bit 1 aqui pra mim na entrada física X1 e aqui vocês estão percebendo que o LED do motor está em verde. Ou seja, foi acionado, né? Nesse momento foi acionado. Olha lá. A partir do momento que eu desligar, por exemplo, o meu motor, olha lá, ele deixa de acionar Y0 e, obviamente, né? O contato para de me mandar 24 volts aqui. Ou seja, ele comuta, né? Ele abre e eu deixo de receber um pulso de 24 volts na entrada física X1 e o meu LED vai pra cinza, né? Olha só. Se eu fizer X1, set on e set off, olha só pra você ver. Ele muda de estado aqui, né, gente? Olha só. E aqui também. Olha lá. Y0. Liguei. Desliguei. Liguei. Desliguei. Então, gente. Aí nós temos um modelo, então, pessoal, do simulador operando diretamente com uma IHM da Delta, tá? Vocês perceberam que esse modelo de IHM é um pouquinho mais sofisticado que aqueles modelos da WEG, né? Que é o modelo PWS 5610T. Apesar que o modelo PWS 5610T é um modelo descontinuado da WEG. É um modelo que nós não temos mais pra comprar, né? É um modelo descontinuado. A WEG lançou uma linha nova que também concorre no mesmo nível, tá? Que é a Delta. Mas a WEG eu quis trabalhar com o modelo PWS 5610T porque é o modelo que nós temos na faculdade, tá ok? E eu queria também, gente, mostrar pra vocês, né? Esse projetinho aqui junto com o IHM da Delta, pessoal. Porque eu queria mostrar um mix aí, né? De plataformas. Pra que vocês pudessem ver que o simulador, ele trabalha. Tanto com o supervisório, quanto com IHM de diversos fabricantes, né? E o modelinho de IHM que eu estou trabalhando aqui é esse modelo DOP 107WV, tá, Delta? Ok, pessoal? Então, vou ficar por aqui. Um forte abraço.